Você contou da 116, a gente vai continuar repercutindo o acidente aqui, Fantônio. Dessa vez vamos falar da MG111, quem vai contar é o Miguel Braz. Obrigado, Fantônio, depois você volta aqui, o Miguel já tá aqui, o Miguel vai contar pra gente aqui. Esse caso vem de Manhã Sul, né? Uma mulher de 34 anos, ela foi socorrida em estado grave, viu? O que aconteceu? Ela perdeu o controle da direção do veículo que ela conduzia. E aí, atravessou uma cerca e bateu num barranco. Ô, Miguel! Ô, Nico, a gente percebe aí nas imagens que o carro ficou capotado. E esta mulher, de acordo com o boletim de ocorrência, sofreu uma fratura no braço direito e na perna esquerda, além de escoriações generalizadas. Ela seguia de Simonésia para Manhã Sul, quando este acidente ocorreu na MG111. Só que há um detalhe nesta história. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava embriagada. No momento em que ela era socorrida, os bombeiros, o SAMU, sentiram o cheiro de bebida, o cheiro, o hálito. No entanto, ela foi submetida ao teste do bafômetro, que acusou a presença de álcool no organismo. Só que ela não foi levada direto para a delegacia, justamente por causa da gravidade dos ferimentos. Ela já deu entrada no bloco cirúrgico do Hospital César Leite, em Manhã Sul. No entanto, a informação é de que ela trafegava pela rodovia, perdeu o controle, bateu numa cerca e caiu aí no barranco. A gente percebe aí pelas imagens também que o veículo ficou bastante danificado. No entanto, este caso vai ser apurado pelas autoridades, Nico. É, a gente viu o estrago que ficou no veículo. Agora, a gente está falando de um milagre também, né, Miguel? Porque as condições que a gente vê na imagem do veículo ali, poderia estar falando de uma fatalidade, né? Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG.